Hyperice. Obtenível na Bull Jam. O que é a Hyperice? Para que você fique ativo no hemistique ou no dolor de musculona, o que é a sua dificuldade? Hyperice é um produto que você pode usar de Bull Jam, para que você possa aliviar a musculona ou aliviar a musculona. Nós vamos unboxar isso aqui e nos demonstrarmos com isso aqui atrás. Agora nós vamos abrir uma bolsa, também nós vamos ver o produto mesmo e o manual de como você pode usar de isso aqui. Nós vamos abrir um saco. Nós vamos aqui com um saco. E com essa maneira, nós vamos mostrar para indicar que você está em casa. É a marca Hyperice. Essa aqui está um bond. Nós vamos colocar um bond. Nós vamos colocar uma parte que nós vamos colocar um ace de água frio. E essa aqui está um bond que você está em torno de Bologna. Aqui nós vamos colocar um ace de água, que é um frio. Em vez de estar frio, 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 bom frio. Nós vamos colocar isso aqui um pouco. Vamos colocar um pouco a curva. Nós vamos colocar um pouco a curva. Essa aqui é um dor de Jem para pegar. Para melhorar isso aqui, não tem problema, mas... Essa aqui é a segunda parte final, agora eu acabo de fazer o AIS, o AWA frio-frio, com essa queda abaixo, com essa queda abaixo, com essa queda abaixo, e agora nós também vestimos. Essa aqui é a nossa modelo. E assim aqui nós colocamos a nossa modelo, e vamos ver quão fácil a etapa é mesmo possível, né? Dê-me essa primeira parte, eu vou te cuidar, e dois partes, é mesmo por assim. E olha, mira, com essa queda, Akinana, e frio, e AIS, e a machine.